Aqui é a contanista Jéssica e hoje eu vou responder a questão 34 do livro 1 da Frente 1 de História, tudo bem? Essa questão está na página 41 e ela diz o seguinte A história econômica e social do Brasil planilha essa pontilhada de crises de abastecimento que podem ser explicadas por Bom, a gente já sabe que a alternativa A, tudo bem? Então eu vou ler as outras e a gente volta para ela depois Bom, a alternativa A, ela diz o seguinte Desvio da produção de alimentos para o consumo das tropas e abastecimento do Oriente Bom, isso não tem nada a ver, né? Se a gente já pensou no Oriente, a gente está pensando na Índia, na China e tudo mais A gente não tem esse histórico no Brasil, tudo bem? A letra B, maior atenção e investimento nos setores extrativos da economia colonial durante o primeiro século da colonização Bom, é aqui que está o erro, tá gente? A princípio, nos primeiros momentos da ação portuguesa, a gente tem sim o investimento nos setores extrativos Se a gente pensar na extração do Pau Brasil, por exemplo Mas isso é por pouco tempo, tá? Então a gente tem isso até 1530 só Então, e nesse momento a gente nem chama de uma colonização efetiva, né? A gente tem sim esse território dominado pelos portugueses Mas não é uma colonização efetiva porque a gente não tem ocupação, não tem criação de instituições Voltadas para a administração colonial, então isso não tem muito a ver, tá? Então essa é um pouco a ideia Então a gente vai ter sim, nesse primeiro momento, investimento na extração Mas não é durante o primeiro século da colonização E nesse período a gente nem chama de colonização, por isso que a B está incorreta A letra C, que é a correta, né? Predominância dos setores voltados para a produção e exportação Então é isso, né? Então a gente tem grandes áreas voltadas para a produção de cana-de-açúcar, por exemplo E tendo deixado um pouco de lado a produção de alimentos, tá? E aí isso é realmente uma crise de abastecimento, né? Então logo isso vai ser resolvido e tudo mais A gente vai ter sempre alguns lugares produzindo, por exemplo, plantando alimentos, criando gado e tudo mais Mas ainda assim a gente tem uma predominância de grandes áreas sendo voltadas à produção para exportação, tá? A letra D Baixa produtividade das lavouras indígenas responsável pelo abastecimento das cidades O que não é real, né? A gente tem sim algumas lavouras voltadas para o abastecimento das cidades Não são necessariamente indígenas, né? Então isso já exclui a questão Mas também essa ideia da baixa produtividade também é uma coisa a ser questionada Então o que a gente não tem mesmo é o incentivo à produção, tá? E a letra E Constantes ataques de piratas que paralisavam a importação de gêneros alimentícios da Europa Gêneros alimentícios não vinham da Europa em sua maioria, tá bom? Eles eram produzidos aqui mesmo Então vale lembrar que a gente não tinha grandes estratégias de conservação de alimentos Basicamente a estratégia era o sal, né? Então nem todos os alimentos poderiam ser transportados assim O que a gente tem é uma grande produtividade aqui mesmo, tá? Quando os alimentos que são consumidos nas colônias são produzidos nas colônias Então a ideia é um pouco essa Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro Agradeço muito Tchau, tchau 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 Tchau